E aí pessoal, tudo bem? Tu já notou que as pessoas estão cada vez mais intolerantes? Nessa época de eleição, então... Ai, não é ser intolerante. Tu viu em quem ele vai votar? Pessoas que votam naquele tipo de pessoa eu nem quero ter como amigo. Eu quero mais em distância. Quero que pessoa burra vá bem pra lá. A grande questão é que a gente nem sempre enxerga a vida como os outros. Por isso que eu respeito as opiniões contraditórias. Ah não, mas eu respeito as outras opiniões. O problema é que as outras opiniões estão erradas. É a minha que tá certa. E na boa, né? A política não pode ser o motivo pra te brigar com teu amigo. O único motivo aceitável de tu brigar com teu amigo é se ele parar de te marcar em meme. Aí, aí, aí eu fico chateado. Então se alguma pessoa compreende o mundo de uma maneira diferente, tem uma opinião diferente, cabe a mim tentar entender. Parece que tá todo mundo meio loucão. No trânsito então, esses dias eu tava no trânsito, aí eu cometi um pequeno erro, digamos assim, uma barbeiragem, que não pode acontecer, mas aconteceu. E aí uma mulher parou com o carro dela do meu lado, baixou o vidro dela e me gritou. O que que tu tá fazendo no trânsito? Tu não sabe dirigir, ô trouxa? Boca aberta, sai daqui, vai aprender a dirigir. Naquele momento me deu uma raiva gigante. Eu baixei o meu vidro, olhei bem dentro do olho dela e respondi, Desculpa. E aí naquele momento ela não sabia o que responder, ela ficou meio que assim. Aí levantou o vidro e saiu. Ou seja, a melhor maneira de não arrumar uma briga é o quê? É tu aceitar que errou. É claro que tem dias que a gente acorda brabo, com algum problema, querendo amassar a cara do primeiro que vê. Eu não acordo assim até porque eu sei do meu tamanho e aí eu não consigo amassar a cara de ninguém. Mas as pessoas que estão ao teu redor não tem nada a ver com os teus problemas. A melhor forma de lidar com as pessoas é aceitando o jeito delas. O que a gente tem que fazer é exigir mais de ti e menos dos outros. Se a gente quer alguma mudança, tem que começar por nós. Muitas vezes a gente quer que o outro melhore, que o outro faça diferente. Mas e a gente? Será que tá fazendo? As pessoas são diferentes e que bom que são diferentes. Imagina que se todo mundo pensasse igual, não teria a mínima graça. Eu te entendo e quando eu não te entendo, eu te aceito. Mas acima de tudo, eu te respeito. Valeu pessoal, até a próxima!